Eu tinha um monte de coisa dele que eu gostava, né? Aí, mais ou menos em 99 ou 2000, houve um projeto lá no Sul, e o Nelson Valencia, que era o produtor do Johnny Alph, me chamou e falou, Arrigo, tem um projeto lá, só que eles querem que façam algumas canções do Lupicínio no meio do projeto. Aí, eu fui para lá, fomos e o Paulo fazemos um show de dois pianos e tal, e eu coloquei umas canções do Lupicínio e achei super legal fazer, eu nunca tinha feito, né? Porque eu não sou exatamente um cantor, sou um cara de cena, mas não tenho aquele métier de cantor, então você fica inseguro. Mas foi legal. Aí, uns três ou quatro anos depois, teve uma comemoração para o Lupicínio grande no Sesc Vila Mariana, e o mesmo Nelson Valencia veio e me chamou de novo, Arrigo, vamos fazer Lupicínio lá? Aí fomos de novo e fizemos umas quatro ou cinco canções do Lupicínio e estava o Jamelão, o Jamelão fez, o Jamelão é um espetáculo. Nossa, mas cantou tudo, decora, aquelas letras enormes, e aí fizemos. E eu fiquei com essa coisa na cabeça do Lupicínio, do Lupicínio, fazer isso. E aí a gente começou a fazer... Quer dizer, eu estava trabalhando mais na área da música erudita, escrevendo missa, ópera, esse negócio, e comecei a sentir vontade de voltar a fazer música popular, e eu lembrei do Sérgio Espíndola, meu amigo de muito tempo, liguei para o Sérgio e falei, Sérgio, vem aqui para a gente tirar umas músicas do Lupicínio, fazer um show do Lupicínio. E aí eu já estava escolhendo, já conhecia o repertório, tinha aquela caixinha com os quatro CDs. Quando eu escutei justamente o Caixa de Ódio, eu falei, pô, essa música, o nome é genial, e a música é muito legal, mas ela é uma música estranha, parece que começa e acaba, e não tem a canção no meio. Mas, no final, eu me convenci, assim, foi muito legal. Vingança, essa ficou bacana. Que me encontraram chorando e bebendo na mesa, E que quando os amigos do peito por mim me derrotaram, o soluço cortou sua voz, não lhe deixou falar. Eu gostei tanto, tanto quando lhe contaram, Que tive mesmo que fazer esforço pra ninguém botar. O remorso talvez seja a causa do seu desespero, Chachura, chachura. Você deve estar bem consciente do que prate com, Chachura, chachura. Fazer passar essa vergonha como um bom banheiro, E a vergonha, a herança maior que meu pai me deixou. Mas, enquanto houver força em meu peito, Eu não quero mais nada. Chachura, chachura. Vingança, 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 Os santos clamar, Chachura, chachura. Você há de rolar como as pedras, Se rolam na estrada, Sem ter nunca um cantinho de céu Pra poder descansar. Eu gostei. Eu gostei muito. Gostei demais. Eu gostei. Eu gostei mesmo. Gostei muito. Gostei demais. Gostei. Gostei.